Oi gente, eu sou a Marina e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre por que tudo está mudando na moda. Geralmente, quando vão passando os anos, a tecnologia vai avançando e muitas coisas vão mudando no comportamento e no estilo de vida das pessoas, muitas áreas e muitas demandas novas vão surgindo com o tempo. E diferente disso, não seria a moda, que é uma indústria que movimenta tanto a economia, é uma indústria que também está muito relacionada tanto ao consumo material daqueles objetos que a gente vai comprar ao consumo que a gente chama de imaterial, ou consumo simbólico, que é o consumo que também envolve os desejos, as paixões e que não necessariamente está pensando só naquele valor funcional do produto. Então, conforme tudo vai mudando, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando no mundo, vai mudando o comportamento, vão surgindo novas necessidades, a tecnologia vai avançando, a gente começa a ter mais acesso a informações que a gente não tinha hoje, isso tudo vai influenciando também a mudar tanto os nossos pensamentos quanto as necessidades também da indústria. E é essa discussão que eu queria trazer um pouco para vocês, porque eu comecei a observar isso, comecei a ler sobre isso e ver cada vez mais revistas e até cursos de moda mudando as suas grades, mudando os seus tópicos, os seus objetos e algumas temáticas para poder atender essas demandas. Então, eu queria compartilhar com vocês, para quem quiser começar a estudar moda agora ou quem quer se atualizar mais nessa área, para poder entender todo esse movimento que está acontecendo e a importância da gente prestar atenção nesses movimentos, porque isso impacta na indústria e, consequentemente, no trabalho que a gente vai realizar na moda. Como eu falei com vocês, eu gosto muito de acompanhar o que esses portais, as revistas estão falando sobre a indústria da moda, esses movimentos que estão acontecendo e eu vou deixar aqui embaixo para vocês um site, que é o site da Vogue Business, que é um site que fala um pouco sobre esses movimentos e tudo o que está acontecendo na moda. Muitas das suas reportagens são pagas, você tem que ser assinante para você ter acesso, mas ela também disponibiliza algumas reportagens e informações gratuitas, que a partir daí vocês já podem ter esse contato com essas informações. É um site que é em inglês, mas se você não tiver tanto domínio da língua, você pode também traduzir a página, que você vai conseguir entender um pouco ele, entender o que eles estão dizendo. E foi essa reportagem que me, uma das suas reportagens, que me inspirou a trazer esse vídeo, que falava justamente sobre essa discussão das escolas de moda do futuro, de como teriam que haver algumas mudanças em relação a isso. Como a gente sabe, quando a gente está estudando moda, a gente vê que existem muitos movimentos e mudanças ao longo do tempo e como acontecimentos grandes impactam também na forma que a gente quer se comportar e quer se vestir. Por exemplo, um exemplo do New Look, que aconteceu logo no pós-guerra, que antes, na guerra, teve que ter essa contenção de gastos e contenção necessariamente de tecidos e as roupas precisaram ser mais funcionais, principalmente para as mulheres, porque elas tinham que trabalhar. Então, teve que ter essa contenção de gastos e quando a guerra acabou, houve essa explosão, né, que aconteceu no New Look também, dessas cinturas marcadas, desses tecidos, dessa volta de tecidos mais volumosos. Se vocês nunca ouviram falar sobre essa temática, essa parte da história que fala sobre o New Look, vou deixar linkado aqui para vocês poderem entender com mais detalhes do que eu estou falando, para quem se interessar. Mas falando sobre isso, agora trazendo para a atualidade, a gente pode pensar também na pandemia, né, que na pandemia tiveram que ter, ainda está acontecendo isso porque a pandemia não acabou, mas tiveram que ter muitas contenções, tanto de gastos dos próprios consumidores, né, com esse medo de consumir e de não saber o dia de amanhã, até também das empresas em si, dos tecidos que vão chegar nas empresas, dessa produção que teve que diminuir um pouco e está mais enxuta por conta de importação, exportação e até desse medo também, dessas incertezas por conta desse período. E a gente vê que agora, mesmo não acabando a pandemia, tendo melhorado um pouco, vamos dizer assim, as pessoas começaram a voltar a sair de novo, está começando a se normalizar algumas coisas, o quanto está voltando esse boom também de querer comprar, de querer vestir, de cores, né, que era o que a gente estava vendo um pouco mais, há pouco tempo atrás a gente estava vendo essa tendência de cores mais neutras, cores mais sobras, modelagens mais enxutas, agora a gente já está vendo que está mudando, então tudo isso tem a ver com a história e tudo isso tem a ver com o comportamento também, comportamento do consumidor e o que está acontecendo no mundo, que impacta a forma que esse consumidor, que as pessoas pensam e que querem se vestir. E conforme isso foi acontecendo, eu dei um exemplo agora da pandemia, um exemplo mais antigo, né, do pós-guerra, conforme as coisas vão mudando, a gente vai sentindo essa necessidade também de aprimorar nossos conhecimentos e de buscar também novos conhecimentos. Um exemplo, como eu disse para vocês, da tecnologia, hoje a gente tem muito mais acesso a informações que antes a gente não tinha, porque hoje a gente tem essa discussão muito mais forte sobre a sustentabilidade, porque a gente vê o que vem causando, né, o que a crise ambiental vem causando, tanto no meio ambiente quanto na sociedade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só do ponto de vista do ambiente, mas a gente também fala do ponto de vista da sociedade, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem esses pilares da sustentabilidade, né, que é o social, o ambiental e o econômico, e tem um quarto pilar agora que está sendo muito discutido também, que é o cultural. Então a gente vê que já existem essas discussões, a gente consegue ter acesso a essas informações, tanto informações que envolvem essa temática da importância da discussão sobre sustentabilidade, quanto informações que antes a gente não tinha acesso das empresas, né, de poder ver o que a empresa está fazendo de certo ou de errado, em relação à transparência, em relação a essas denúncias que estão acontecendo, de trabalhos análogos à escravidão e coisas erradas que vão acontecendo na indústria. Então hoje a gente tem muito mais acesso a isso. Então hoje tanto os consumidores quanto os designers, tendo esse acesso à informação, começam a pensar também mais nesses princípios, nesses valores, e como trabalhar em cima deles. Então isso já é uma mudança de percepção que a gente vem vendo, lendo e discutindo mais sobre isso, tanto nas revistas, né, como também nas faculdades. A gente vê muito hoje os cursos também começando a privilegiar mais essas temáticas e trazer a importância dessas temáticas. Então é importante que hoje nas escolas de moda a gente continue falando sobre modelagem, sobre desenho, sobre comunicação, sobre marketing, sobre processos criativos, mas que dentro disso também esteja falando sobre esses assuntos como a sustentabilidade, né, quando a gente fala de modelagem. Como a gente ser mais sustentável a partir disso? Como a gente pode trazer soluções em relação a isso? Então hoje a gente também entende sobre a moda e precisa entender a moda, mas do ponto de vista que a gente fala holístico, né, do ponto de vista que a gente consiga entender, quando a gente está ali criando, fazendo uma modelagem, um desenho, uma criação, ou até trabalhando mais nessa parte do marketing, que a gente consiga ter esse conhecimento de entender todo o ciclo de vida ali de uma peça, né, como é que uma peça começa a ser produzida, qual é o processo de extração ali da matéria-prima, dessa matéria-prima ser transformada em fibra, em fio, em tecido, a logística por trás disso, os processos e as pessoas que estão envolvidas nesse, em todo esse processo de produção, porque esse conhecimento nos ajuda também a inovar e a propor essas soluções. Então é isso que as escolas de moda vêm trazendo, e essas discussões que a gente vem vendo cada vez mais nos desfiles, na comunicação de moda, nas empresas de moda. Então, isso é uma temática importante de se prestar atenção e de estudar. E além, né, desse ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, de pensar nessas soluções dos materiais em si, dos processos, do ponto de vista social, de pensar no bem-estar dos trabalhadores, em horas de trabalho, os designers, eles também cada vez estão pensando mais nos seus trabalhos, né. Quando a gente fala sobre moda, a gente pensa muito nesse papel da criatividade, do processo criativo, de como isso também precisa de um tempo, exige um tempo, e um tempo que precisa ser razoável, um tempo que precisa respeitar também do ponto de vista da saúde mental. Então, tudo isso vem sendo muito discutido hoje também, e é algo a se prestar atenção. E além disso, né, disso da sustentabilidade que eu falei, a gente também tem que pensar nas tecnologias, né. Quando a gente pensa nos cursos antes que a gente fazia, antes a gente desenhava tudo à mão. Hoje a gente já vê que existem esses softwares de computador que a gente pode utilizar, que eu até citei no vídeo anterior, se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar linkado aqui, que dá algumas dicas. Hoje a gente usa muito mais esses softwares, tanto o Photoshop quanto o Illustrator, e a gente vê muito, né, essas discussões sobre esse universo 3D, sobre o metaverse, Então, cada vez mais também é importante que nós, como designers, ou quem quer estudar moda, entender sobre moda, ou tem uma empresa de moda, entender mais sobre esses softwares, e pesquisar e aprender, porque eles também vão ser muito utilizados, tem só a aumentar a utilização deles. Então, é importante que a gente atualize esses nossos conhecimentos, e que as escolas também atualizem esses conhecimentos, para que a gente possa estar em conversa, em equilíbrio com o que está acontecendo hoje, conversando com esse comportamento, e utilizando essas tecnologias ao nosso favor, para resolver esses problemas, e também para trazer essas inovações, que é muito do que é pedido para a gente, que estuda a moda, e essas mudanças que também estão acontecendo hoje. Além disso, né, quando a gente está falando sobre esses tópicos, esses tópicos, eles estão muito juntos, né, quando a gente pensa no porquê está tudo mudando, quais são os valores, as perspectivas, que estão sendo mais olhadas agora, e outra coisa que a gente vê muito, é que antes a moda, a gente vê ela muito de uma perspectiva ocidental. Então, hoje a gente está vendo essa descolonização, né, de poder entender a moda, entendendo cada região e cada cultura, né, antes a gente só via de um ponto de vista, agora está começando também as escolas de moda, e também os designers, a entender a moda de outros pontos de vista, entender a moda pensando no local também, no que tem ali no local, que pode ser valorizado, naquela região que pode ser valorizado, o quanto a moda influencia também em outras regiões. Então, isso também é algo que está sendo mudado, estudado nas escolas de moda, e que é importante que a gente preste atenção, né, de olhar para esse local, para esse regional, e para outras culturas, além dessa cultura que a gente já é acostumado a ver quando a gente estuda moda. Então, isso tudo está mudando a moda, isso tudo, consequentemente, está mudando nas escolas de moda, e mudando também nesse comportamento do consumidor, porque os designers que estão se formando, estão apresentando essas novas perspectivas, e, como eu falei, né, com a informação maior que a gente tem agora, a gente consegue ter esse acesso maior e entender. Então, poder estudar um pouco e ter esse conhecimento, mesmo que a gente não consiga abarcar tudo, né, porque é muita coisa que essa tecnologia, esse maior acesso à informação, tem essa vantagem, né, de que a gente possa ter essa informação de qualquer lugar, onde a gente estiver, mas também tem essa desvantagem dessa velocidade muito rápida, que tudo acontece. Mesmo a gente não conseguindo acompanhar isso, eu trouxe esse vídeo para que vocês poderem compartilhar com vocês a importância da gente estar prestando atenção a esses movimentos, e a gente, como estudante de moda ou profissional já ali atuante no mercado, é importante ter esses conhecimentos e também que a gente possa formar a nossa própria opinião a partir do que a gente estuda e a partir do que está acontecendo para que a gente possa acompanhar o mercado, possa se destacar e possa também entender como tudo isso funciona e como você pode trazer a sua contribuição, que às vezes a gente acha que a nossa contribuição é pequena, mas um pouco da nossa contribuição já ajuda também, tanto em questão de inovação, de você se diferenciar, de se tornar autoridade ali do que você quer falar na moda, quanto de colaborações em questões, por exemplo, como a sustentabilidade, que é algo tão importante e necessário, que além da gente falar, que a gente traga isso na prática também. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos nesse estilo, eu queria que vocês comentassem aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quer que eu traga mais conteúdo sobre isso, também comenta. Não esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, de curtir esse vídeo se você tiver gostado e também de me seguir no Instagram, que lá eu compartilho um pouco também desses pensamentos e do que eu penso no dia a dia sobre o mercado da moda e sobre os meus estudos nessa área. Até semana que vem!